Galô, galô Galô, galô Galô, galô Ô Felipe, algumas entrevistas atrás você disse que você estava irritado, talvez, com a sua evolução lenta Mas nos últimos três jogos a evolução acho que ela deu uma agilizada, né? Acelerou um pouco E agora como é que você está se sentindo com essa sequência que você teve e com a evolução que você teve? Bom, primeiramente feliz com a minha sequência A evolução continua Fico feliz por ter dado um passo à frente dentro de um projeto de retorno Mas já recebi ligações de fora, de amigos de fora que ainda realmente me conhecem Que também estão muito felizes com o que eu estou apresentando, mas ainda me cobram um pouco mais Ô Felipe, sobre o clássico, o primeiro jogo do ano O Atlético foi derrotado contra o Cruzeiro Em relação ao Roger, a motivação passa muito pelo que o técnico diz Como é que você tem percebido ele sobre esse clássico agora? Tem uma motivação até pessoal para que possa sair vencedor dessa vez? Claro, não só dele, mas de nós jogadores também É um jogo de extrema importância para os nossos objetivos E todo mundo quer continuar essa bonita série ao qual a gente começou a criar É o Cruzeiro, é o jogo, o único jogo do ano que nós perdemos E com certeza nós vamos fazer de tudo para que o resultado positivo venha a acontecer esse final de semana Felipe, sempre se fala num campeonato paralelo, né? Quando é clássico Mas o Atlético já chega com uma meta atingida Que era a da primeira colocação para ter as vantagens na semifinal e também uma possível decisão O quanto que você acha que o grupo tem de esquecer essa vantagem já de ser o primeiro colocado Não se acomodar devido a esse fator por ser justamente um clássico? Eu acho que nunca houve acomodação com relação a objetivos Nosso time tem um plantel de renome O nosso objetivo também tem que ser do tamanho do nosso plantel E para aquilo que nós objetivamos O Cruzeiro é mais um obstáculo Temos que jogar da mesma maneira que nós estamos jogando até agora Tentar minimizar ao máximo todos os erros que possam acontecer Ou porventura surpresas que vierem a acontecer Para que no final de semana nós possamos estar saindo, como eu falei, com a vitória E continuando essa nossa meta maravilhosa de 8 para 9 vitórias Felipe, você vinha tendo uma sequência aí Principalmente com a ausência do Léo Silva, né? Que estava fazendo um tratamento Para a gente do lado de fora e até para o torcedor A dupla hoje seria o Léo Silva com o Gabriel Não sei se a ideia é sua também E se for para deixar o time Como fica essa questão até da sua evolução? Você vai ter que voltar mais para os treinos, né? Para ter essa evolução que você tanto deseja Olha, ninguém gosta de ficar no banco Porque o meu pensamento não é diferente dos demais jogadores Mas existe sim uma hierarquia e a gente tem que respeitar Eu sempre venho falando de um processo de readaptação Esse processo está, graças a Deus, evoluindo agora a médios passos E para mim o simples fato de estar no banco um jogo ou dois jogos Não vai diferenciar em nada o meu objetivo principal Que é alcançar um dos sonhos que eu ainda não alcancei Felipe, justamente depois do clássico da Copa da Primeira Liga Você disse que daria a volta por cima E a torcida veria outro Felipe num futuro próximo, né? Você acha que já está se aproximando do Felipe Que você gostaria de ser pelos números do Campeonato Estadual Você é o terceiro jogador que mais desarma na competição Sim, com certeza Eu fico feliz com os números Mas sempre penso no conjunto Sempre pensei no grupo, né? O resultado, num contexto geral De nada vai importar se eu fizer dez desarmes e a nossa equipe perder O importante é, no final das contas, nós saímos com três pontos Eu fico feliz com os números pessoais Mas, com a minha evolução, penso que o ser humano tem que evoluir sempre E eu vou buscar isso a todos os minutos e a todos os segundos que eu estiver ali dentro do campo Felipe, você logo de cara sentiu o peso do clássico, né? Com a falha que você teve Você assumiu essa falha, buscou a melhoria Eu queria que você falasse como que você Como foi na sua cabeça Elaborar um trabalho Para passar por cima disso E chegar um momento de você colocar à prova Tudo aquilo De novo reencontrando o Cruzeiro do Mineirão Olha Ninguém gosta de perder O clássico, para mim Depois do jogo, depois do apito final Foi um capítulo passado É claro que Nós, naquela situação, não gostaríamos de perder Porque significava muito Para os torcedores, no caso Um jogo em especial Um jogo de torcida mista Um jogo que há muito tempo não acontecia Daquela maneira Mas, naquelas circunstâncias Nossa equipe iria estar fazendo a segunda partida Enquanto o Cruzeiro já vinha com um grupo montado De um trabalho de uma sequência já Do final do ano para o início E hoje chegamos em condições diferentes Não foi fácil Em nenhum momento eu me Eximei da responsabilidade Disse que A responsabilidade A falha técnica daquele gol Havia sido minha E isso é o futebol Uma vez eu acerto Outra vez eu vou errar E Infelizmente, naquela época Era um processo de readaptação Fazia um mês Se eu não me lembro Um mês que eu estava no Brasil de novo E Hoje já me sinto adaptado E As cartas mudaram Ter a chance De jogar esse clássico Representaria o que para você? Mais uma partida Mais uma partida Vestindo a camisa do Atlético Mais uma partida Podendo colocar todo o meu potencial Em jogo E A prova novamente Mas Não faço cabeça Juro que não faço cabeça Com relação Ao fato de uma possível troca Se isso acontecer Acho que o Léo O Gabriel Não só o Léo O Gabriel Mas o Erazo Vem numa constante boa O Gesiel também Temos jogadores de qualidade E com certeza O jogador Que o professor optar Vai estar entrando Com a mesma raça Com o mesmo tesão Que os outros Que já estão jogando Felipe, você tem como Concorrentes aí Entre aspas O Léo Silva E o Gabriel O Gabriel é um jogador jovem E o Léo Silva Mais experiente De que forma Tendo esses dois Extremos Pode contribuir também Nessas agas Tendo um experiente E um mais rodado E um menos rodado É bom É legal São dois jogadores distintos Penso que o Gabi Seja um jogador Em evolução Em constante evolução Um moleque novo Que tem um futuro Brilhante pela frente O Léo Já é um ícone Do Atlético É o capitão É o nome Que a torcida Tem como referência Acho muito bom E não faço distinção De jogar com um Ou com o outro Penso que Por fora também Corra outros jogadores Que também tem qualidade Para estar jogando E é como Como eu respondi Na pergunta anterior São estilos diferentes Mas o contexto É um só O contexto É o jogo Que o nosso professor Roger Quer que jogue Independentemente Das cartas Que vão jogar Você vai ter Que estar adaptado E é bom É legal Me sinto muito honrado De estar podendo jogar Com jogadores Desse calibre Também Ô Felipe Você disse Que é mais um jogo Se você for escolhido Para jogar Nesse clássico Mas para o torcedor Não é simplesmente Mais um jogo O clássico É sempre um jogo Diferenciado Por mais que o Atlético Esteja Já com a primeira Colocação Asegurada Já recebeu algum tipo De cobrança Do torcedor Já deu aquela analisada Como que o torcedor Realmente sente O peso desse clássico Já que o Atlético Há seis partidas Ou quase dois anos Também não vence o Cruzeiro Para a gente É uma semana Meio que Onde a adrenalina Está a mil Para os torcedores Então é a vida Futebol Tem dessas coisas Você perder o final de semana Faz com que O trabalhador normal Vá para o seu trabalho E seja zoado Por um companheiro Ou por um amigo Então Isso nos motiva Claro que nos motiva A motivação é gigantesca Eu acho que é a mesma motivação De uma final de Libertadores Para a gente Então temos que encarar Dessa maneira Porque Com certeza Do outro lado Vamos encontrar uma equipe Com sangue no olho Para nos pegar E A gente vai ter que minimizar Esses erros Para que no final Nós dessa vez Possamos estar quebrando Esse tabu Esses números negativos Você falou ali Que está em busca De um sonho Qual que é esse sonho O seu ainda No futebol? Olha Eu Quando me propus A voltar Sempre coloquei Na minha cabeça Que A seleção Era um objetivo Ao qual Escapou 2013 Para mim Estou aqui Estou aqui Acho que recebi A permissão De voltar Num clube gigante Com uma estrutura Maravilhosa Que me possibilita Pelo menos Visualizar E buscar Esse sonho Então Enquanto houver Essa possibilidade Eu vou estar brigando Até porque A gente está Num começo De ano A Copa É o ano que vem Temos aí Muita água Para passar Debaixo da ponte E tudo pode acontecer Você falou Aquela falha No clássico Ela ficou Muito tempo Na sua cabeça Assim Remoendo E De repente Jogar esse jogo Jogá-lo bem Teria um gosto Especial Para você No sábado Olha A falha Claro que Faz com que Você fique chateado Não foi diferente Comigo Mas eu não Fiquei remoendo Eu Simplesmente Tive uma conversa Com o Roger No outro dia Onde Foi muito bem Ele foi muito Muito Ponderado Comigo E foi muito Singelo Olha Felipe Leve em conta Tudo que você passou E o tanto de tempo Que você ficou parado Nós estamos Num processo De Primeiro mês Então Houve sim A falha Você sabe melhor Que eu Que Você Que naquela bola Teve a falha técnica Mas eu não Fiquei remoendo No outro dia Já estava Me reprogramando Claro que Com toda a cobrança Mas Isso faz parte Do futebol Como eu falei Uma hora Você vai acertar Outra hora Você vai errar E com certeza Se Nesse mesmo jogo Eu tivesse feito Aquele gol De cabeça Ou com o pé Ao qual a bola Sobrou pra mim A história seria Totalmente diferente Você falou Você falou aí Você falou aí De seleção brasileira O Brasil Está classificado Para a Copa da Rússia Foi garantido ontem Você que passou Pelo futebol russo O que o Brasil O mundo do futebol Vai encontrar Nesse país O que você pode descrever De como aquele país Gosta do futebol Olha Foi uma passagem rápida Foi uma passagem De quatro meses Mas Ficou notório A vontade Do povo russo De estar Fazendo uma Copa Inesquecível Os campos Já estão mais que Adaptados Para uma Copa do Mundo Estádios maravilhosos Uma estrutura Fenomenal O país É um país Gelado Mas Penso que na Copa Não vai estar Tão frio assim E O Brasil Vai encontrar Com certeza As mesmas dificuldades Que encontra Em todas as Copas A Rússia Tem um time Velho Não tem um time Tão novo Mas Tem tempo Para se preparar E com certeza Em se tratando De Brasil E uma Copa do Mundo Todas as pessoas E todos os times Vão querer Tentar arrancar Um pedacinho Do nosso coro E aí O que é TEMPenwork 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 TEMPenwork